Eu separei aqui um lugar pra gente jogar no Halo hoje, tá? Uma regiãozinha, por quê? Porque eu tenho uma missão aqui no meio do mapa, tá? Esse Halo Infinity agora, ele é um mundo aberto de explorações, aventuras E a gente vai explorar tudo, então a gente tem uma caçada Isso aqui é o Balcarus, é um boss e os bosses, eles dão... São os elites, né? O pessoal do Halo chama de elites Esse aqui eu acho que é um elite que fala E o Balcarus, ele dá uma arma especial A gente também tem aqui pra fazer a Forge de Tash E tudo isso a gente vai pegando melhorias pro Master Chief, pro NSC, enfim Então a gente vai melhorando as nossas tropas aí, né? Aqui tem um esquadrão de lanceiros que a gente vai resgatar também Aqui tem outro posto avançado Queria agradecer a Xbox maravilhosos Muito obrigado pelo apoio, por estarem aqui conosco Eu não tô jogando na dificuldade muito alta ainda Porque eu quero zerar o jogo na dificuldade normal Pra depois a gente começar a fazer os desafios nas dificuldades mais altas Porque mudam os elites Cheguei aqui porque eu vim aqui salvar um esquadrão O mais legal do Infinity, no mundo aberto do Infinity É que você vai explorando Tem um esquadrão ali, tá vendo? E se eu libertar eles me... Olha, rapaz! Obrigado, viu, querido? Ai, mas eu dei azar só Ó Ó, eu libertei, ó, libertei, ó Ó, ó Se liga, se liga o show Se liga o show Opa, eu vou ajudar, né? Opa, eu vou ajudar, né? Tô ajudando, tô ajudando Ih, ó que da hora É muito da hora a vibe da guerra que o jogo tem, né, mano? Muito da hora, né, mano? Tá maluco? Eu fiz nada, ó Master Chief Camper Só eu mesmo Tem só aquele ali, ó Tem só um perdidinho ali, ó Tá morto Os caras mandaram reforços Ok, por essa eu não esperava não Mas tudo bem Eu vou mandar aqui, ó Ai, esse é dos brabo, hein? Calma Nossa! Que arma é essa, velho? Socorro, amigos! Ih, mataram ele Eu nem precisei fazer nada Chama Chama nóis, né? É, mano Isso foi isso Aqui tá a base de operação avançada Beleza O que na verdade eu vou fazer agora Eu vou fazer esse aqui Eu vou lá na forja Porque a forja, se não me engano Vai ter um núcleo espartano E o núcleo é os upgrades E eu já mostro pra vocês Pra caso você... Assim, pra você que... Ah, Patife, eu quero conhecer mais do jogo Quero jogar Halo A gente vai jogar e vai trocando uma ideinha Sobre alguns elementos da jogabilidade Eu fiz um vídeo mostrando o mundo aberto faz um tempo Mas agora eu tô jogando bem tranquilamente Estão dando pra aproveitar bastante Eu vou lá pegar o núcleo espartano E eu já mostro um pouquinho Uh, essa arma é boa demais Se esparta estiver aqui, acabe com ele Sabote... Destrua os silos Sabote as áreas de conserto Então, tipo assim O level design da parada Já é completamente diferente, tá ligado? Nossa, moleque Pera lá Pera lá que eu vou... Vou dar uma... Vou na maldade Que é que eu nunca vim Então tem um pouquinho dessa parada Tipo de exploração De você conhecer e tudo mais Os níveis mais altos, mano A galera que tá jogando Os níveis mais altos Tá... Ai, eu tenho um problema, hein Ah, você me caguetou, né, safado Calma Hum... Tá, eu preciso de muito Nossa, velho Nossa, velho Eu vou morrer Ai, destruir o bagulho Não é pra ter destruído, gente Vacilei Apesar que ele tá indo embora Beleza O esporte aéreo é terrível Ah, melei, hein, mano Vou... Me entreguei forte aqui, velho Não pode fazer isso no jogo, não, mano Me entreguei muito, velho Pulei no meio do bagulho Pensando que não ia dar nada Pera aí Vou merguei aqui o estilo Bora Olha aí, gente Me ajuda aí, na moral Liberdade cantou O mais legal é que eles pegam as armas Que tão pelo... Pelo... Pelo campo, tá ligado? Hum... Morra Tome A play, hein Errei Eita Eu tô procurando o núcleo Spartan, né Então o núcleo... Ó, ó, ó Vem também? Vem? Vem? Cê é louca Cê é uma embaçada, mano O cara meteu um Ah, desculpa Os meus olhos E tomou a chabugada Nas costas, velho Vamos ver, sempre dá um grauzinho De onde tá nosso próximo objetivo A gente tem bastante A gente tem quatro áreas de conserto Pra sabotar E cinco silos, né Já foi um de cada um ali Então tá safe Ok Bora Preciso destruir o bagulho aqui Já vou abrir essa porta Já vou circular Tem munição cinética por aqui Beleza Vambora Hum, essa arminha é bem divertida também Beleza, vambora Mais um aqui E depois eu vou mostrar também Porque é vantajoso Ai Chama Deixa eu já puxar o bagulhinho Game's good, bro Cê é louco Fala dele Falta o sol lá de baixo agora Vamos já pegar aqui, ó Chama na remissão, hein Chama Ó Brau Ai, mano Lá vem essa nave de novo Pior que dois tiros é pouco Cusado, mas melhor Pra explodir essa nave aí Pnei horrores, hein Pô, você me dá uma arma boa que eu sei Não Ok, interessante Tem que dar um jeito de derrubar esse escudo Ah, não tá fácil Esse escudo tá aqui, ó Não Não Olha a música Que delícia, né, velho Tá maluco Acabou o tiro Pô, não tem mais nenhuma snipinha por aqui Não tem, mano Eu vou puxar logo os dois Se liga, ó Será que rola? Acho que não, hein Vamos ver Dá um de cada vez Tentei, tentei Tá, só falta sabotar a máquina que tá aqui dentro Já eram todos os silos de combustível Vamos lidar com as áreas de conserto Bora Chama, velho Como sempre, né A trilha de Halo é incontestável, né, mano É um negócio de louco Tá lá Obrigado Obrigado, arma Pô, vambora Mano, o Balcarus vai ser maneiro Então nem adianta eu focar nele antes Qual que é a parada? Eu vou tentar matar as tropas dele antes Pra ele não ter reforço Porque senão ele vai me perturbar Nossa, arregacei Tocou a arma certa, ó Já arranquei o escudo dele e agora Tiro cinético Ó, ó Recarreguei Pum Ah, mas nem voltou o shield dele, hein, mano Se eu conseguisse Hum Ó, tentou voar Tá em choque Tá em choque Tome Vamos já pegar a arma dele, hein Aqui tá a arma dele, hein Vambora Uh, yeah Partiu Ah, mas nem deu Porque a galera já terminou de exterminar todo mundo aqui Tá safe Beleza Tem que morrer de medo de mim, né Por favor Cadê o respeito? Cadê o respeito do? Obrigado.